O Ciúme, de Caetano Veloso, mais uma do nosso repertório de Anos a Fio, uma das preferidas de julho, e O Ciúme, composição de Caetano Veloso em 1987, fez parte do nosso repertório do concerto comemorativo de 25 anos, que foi feito aí no adro da matriz de Nossa Senhora da Purificação, e nós estamos aqui hoje fazendo esse concerto. No final, eu agradeço ao padre, mas, de antemão, muito obrigado, padre Raimundo Mário, com a sua permissão e o consentimento de Deus e Nossa Senhora, estamos aqui nos pés de Nossa Senhora da Purificação, fazendo esse agradecimento a essa história de 45 anos, que para nós é uma honra. Então, para vocês, O Ciúme, de Caetano Veloso, com o arranjo de Luiz Henrique Chinaglia e a regência de Fabiano Borges. Amém. 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 Amém.